O Brasil, volte-se a bandeira verde e amarela. Eu voto sim! Alguém continuou. Partido Solidariedade. Estado de Pernambu votou sim. O Brasil acumulou 340 votos. Refutado Betinho Gomes do PSDB. Povo brasileiro, nós estamos aqui para autorizar a abertura de um processo contra a Presidenta da República. Uma Presidente que cometeu medalhas fiscais, gerou rombo de 60 bilhões. Uma Presidente que publicou decretos de autorização dessa Casa, a Casa do Povo, dando prejuízo de 90 bilhões. Uma Presidente que infringiu a Constituição brasileira e que por isso vai ser julgada pelo Senado. E que vai certamente responder pelos crimes de responsabilidade que cometeu. Por isso, é sim ao invíntimo! O PSDB de Pernambu votou sim. Acumulou 341 votos. Por isso, é сначала do Guimarães, o PSDB de Pernambu. O deputado Bruno Araújo do PSDB está de Pernambuco vai ser o voto de número 342, 341 agora favorável ao processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff, a abertura do processo de impeachment, vai autorizar o Senado então a fazer a investigação, julgar a Presidente da República. Então, com o voto de Bruno Araújo, teremos os dois terços necessários para autorizar a abertura do processo. Senhor Presidente, por favor, eu quero... Quanta honra, quanta honra o destino me reservou de puder. Quanta honra o destino me reservou de puder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro. 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Ainda faltam alguns votos, são 511 deputados no total. E agora a gente observa comemorações dos deputados que fizeram essa votação mais voluntária, dois terços dos deputados. Obrigado.